Música Duas pessoas morreram esta semana nas obras de construção do estádio que abrirá a Copa do Mundo de 2014 quando um guindaste de mais de 100 metros de altura desabou sobre a cobertura da Arena Corinthians. Quem não fica triste? O pior é que morreu gente, né? Ah, está ruim, está feio o negócio. O caminhão que caiu a estrutura em cima, está todo, arrebentou todo. Muitos lá do Nordeste que vêm para ganhar a vida, para sustentar a família que fica lá. Acaba acontecendo uma atraseira dessa aí. Estava ouvindo o rádio, na verdade, já fiquei sabendo hoje. Achei uma fatalidade, né? O acidente tem potencial para abrir uma crise entre FIFA e o comitê organizador local por conta do atraso na conclusão das obras. Mesmo antes da perícia ser concluída, é certo que o estádio não será entregue na data prevista. E ainda não se sabe por quanto tempo a construção precisará ser paralisada. Passei de uma semana, dez dias atrás, aqui com um amigo. A gente estava fazendo uma viagem para Mogi, para conhecer um sítio, né? E quando eu passei, eu vi que a coluna vertical da grua estava inclinada de um a três graus. Sai de mais de um lado que do outro e a coluna desabou, né? Segundo a Defesa Civil de São Paulo, no entanto, a estrutura básica não foi prejudicada. É um acidente que acontece em todo lugar. Isso aí recupera rápido, né? Eu acho que tem tempo, tem tempo, a Copa do Mundo só em junho, ainda está longe, dá para recuperar. É, a hora que eu cheguei lá no serviço, eu já assisti o jornal e vi que tinha acontecido um acidente aí do pessoal. O acidente causou comoção entre operários, torcedores do Corinthians e moradores do entorno do estádio, batizado carinhosamente de Itaquerão, em referência ao bairro onde está localizado. Para saber mais sobre o acidente, leia a Istoé desta semana ou acesse nosso site, www.istoe.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho